Agora sim, brother Ó, entrando no momento que lança a DLC, brother Bem no momento que vai lançar a DLC, tô aqui jogando, The Ring, mano Se liga, eu vou ser um dos primeiros do mundo a entrar na DLC Cê é o bichão mesmo, hein, doido Tá aí, ó, era você que eu queria É uma mulher ou um homem? Agora uma dúvida, e se eu matar esse personagem? O que acontece? Eu vou perder a DLC pra sempre? Finalmente! Entramos na DLC Ó a árvore A árvore do capiroto Que cenário top, brother Top arte do jogo, cê é louco, mano Que level tô? Deixa eu ver 150 Tá Eu vi que a galera tava sofrendo no level 150, mas eu acho que dá Acho que dá pra explorar nesse nível E eu vi que é difícil, mano O pessoal tá reclamando que tá muito difícil Ó Lugar novo pra explorar E aí Que é o brabo É o... O espírito Bom, mas o bicho tem muita vida Não fica tonto não, né? Pô, o bicho não atordou não, velho Mano, ele não atordou Ai, miserável É paciência, né? Não é difícil Não pegou Não pegou Ó o lazareno Oi Mano O negócio é quase hit, viu? Lazareno Poxa 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 Ô louco Lazareno Olha lá Esses pulos aí É... Esses pulos não dá pra defender, não É fácil, pô É fácil Só pegar o jeito E não deixar nem... Ó, ó, ó É esse golpe aí que ferra É habilidade, cara Vai pular? Não, né? Mano, ele engana, mano Ele engana E ele cura Lazareno cura, mano Ai, não acredito que eu morri no finalzinho, mano Nossa, ele tava indo muito bem, mano Essas esquivas que eu dava sem rolar Nossa Nossa Afobei De novo O lazareno salta dois golpes seguindo o Jesus, mano O 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 Música Otário! Espada grande da solidão. Armadura. É, tudo solidão mano. Só solidão. Isolado! Só um boss meia boca aqui. Mas ele deu bastante ruim, né? 70 mil. Brabo. Ah. Esse é o upgrade do jogo. Meu Deus do céu. Vixe. Nossa! Ah, isso também não dava pra ver. Vixe. Fácil. Ah, cara. A sorte que eu escutei o barulho dele e olhei pra direita. Cachorro. 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 Achei que ia aparecer cachorro mas não. Que trilha sonora bonita mano. Medieval. Cachorro. 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 Oculto. Adiante. Sendo que não tem nada a ver. Só quer chamar atenção. De vez em quando, beleza. Mas toda hora aparece isso mano. No Dark Souls não é assim não, velho. Os caras se ajudam, velho. Mas aqui não é o The Ring não. Os caras querem se atrapalhar. Voss... Ah, eu não gostei de ir em vacação não. Eu enfrento os bichos sozinho. É o leão. É o homem com cabeça de leão. Tá. commitment. Vamos aí. Asa' dois valeu. Fiquei sabendo que ele tem uns três fases. O que é isso? Que trilha sonora! Caraca, brother! Trilha sonora é a época, velho! Oh, louco, mais um elemento! Ele domina os quatro elementos! Tem quatro falas. Tem quatro falas. Teto! 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 Eu vou levar pelo menos uma semana para as avanças daqui. Atordou! Não! Ai meu deus! É difícil! É difícil, mano! Os ataques são os meus. Já com elementos diferentes. Os ataques são os meus. E aí 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 Eu quero muito saber quem é esse Mikla Será o boss final Caraca Cachorro é enorme Mero arqueiro Resistente Eita Ele causou muito dano Imagina se se matasse Segura, vai Vai, caia Tem como dar bicuda nesse jogo Aquela mensagem mostrando Não tenha medo Eu tenho 90k de mundo Meu Deus Gente divina O diabo vai chorar Deve me cry Deve me cry Oba Estiloso, hein Estiloso, hein Fazerente Os golpes de dor Os golpes de dor são previsíveis Estão em frente do outro Ah, pegou Ah, pegou Ah, pegou Ah Ah Me dá essa espada Me dá essa espada Gostei dela Ai sim, hein Deu praticamente quantidade de runas Que o leão Que o leão me deu Vem Vem Nossa E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Aquele mar de podridão escarlate. Mexi a barra muito mais rápido do que isso. A podridão escarlate é muito pior. Aquele mar de podridão escarlate é muito pior. Nem vi como estava a minha vida, brother. Vamos lá. Eu já tive uma trabalheira de matar esse cara na primeira vez. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Caramba. É um coração. É um coração. Fiz escolha. Fiz escolhas erradas que comprometeram a pessoa que eu mais amava. No início era difícil, mas agora nós temos um filho. Mas dele eu vou cuidar. Mas dele eu vou cuidar. Não importa quantas pessoas eu tenho que matar. Mas o príncipe do saia diz não pode mudar. Não importa como, eu sempre voltarei a matar. Esse daí é um inimigo. Esse daí é fã do FG da raiz. Com uma onda cara, só pra deixar ser intromitido. E toma outra na cara. Você é um inimigo. É muito fácil esse boss, cara, muito fácil. Só tô jogando não. Velha! Deixa eu ver como é que é a música do jogo aqui. Esse boss Xandão tava enfrentando agora. O bicho parece que tá complicado. Cuidado! Ele não reage aos ataques Não quebra os combos dele Ora errada Nossa, também ele erra muito Opa Hum Lazareta Mano Olha a vida que isso tira Oh Mas não é que eu roubo Eu não sei Meu... Ai, ai... Agora eu dou meu remédio... Vamos lá... Ai, ai... Ai, ai... Meu Deus do céu, mano... Meu Deus... Lógico, né? Eita, lasqueira... Vixi, mano... Ô, louco... Ah, como eu escutava essa música na primeira vez que eu joguei Dark Souls... Era uma inspiração pra mim... Eu consigo! Não tenho nada, meu favor... Mas tenho determinação! Faz a arena... Eu sempre vou levantar! Não tenho nada... Ah... Eu consegui pegar o padrão dessa fase 1 dela, só que até chegar no level 2 e aprender o padrão da fase 2, e ainda passar. Firmamos a promessa de seguir os nossos sonhos, mantendo a nossa amizade ardendo como fogo, ainda muito novo, sonhando em ser o mais forte, e o sonho só acaba no dia da minha morte. Pegou! Metal Gear, você é bravo. Mano, 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 mano. Pegou. Me dê essa espada. Haja paciência, velho. Haja paciência. Fixo, fixo, curei na hora, cara. Curei na hora, cara. Curei na hora é nada. Então prenda-me, se for capaz, não existe alguém que faça o que a gente faz. O universo todo quer em nossa cabeça, mesmo que deixe não valiar a recompensa. Se for trocar os tempos, o dono são caçadores espelais. Acabou o estaminho, eu esqueci de desviar muito. Perou! Você tá passando mal! Você tá passando mal! Você tá passando mal! O que você viu? O que você viu? O que você viu? O Diogo chegou. Entra aqui para o quarto dele. Entra aqui para o Diogo. Ele trabalha aqui em Fernando. Ele trabalha aqui em Fernando. Meu Deus, Lulu! Eu quero ver com esse chão lá. Ai. Ah, mano. Ela ficou mais resistente. Ela ficou mais resistente. Vamos. Bocantamos. Vamos lá. Vamos lá. Véia. É, agora ela não quer que eu dure. Nossa! Sem paciência, não tô com paciência pra enfrentar. Aqui, ó. É, você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. E nada de apontar dedos e dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sei que eu era diferente com grande potencial. O talento evidente, uma chuva crescente que se destacava onde tudo era igual. Coroado pelo triunfo de um sangue com glória. Meu orgulho trouxe naturalmente minha vitória. Mas a grandeza que eu herdei nunca foi verdadeira. E o império que eu construí nunca foi de verdade. Pois o castelo que eu ergui era feito de areia. E veio abaixo facilmente na primeira tempestade. Dificuldade é a vida que bate sem pudor. Desconhecido o sentimento de derrota e dor. E a dor me fez provar a sensação de morte. Tentou me derrotar, do contrário, me fez mais forte. Não vou mais aceitar. Que eu inite a fraqueza, derrume meu ego. Não ficarei cego e desacreditado. Se for derrubado por uma palavra na dificuldade, jamais eu me entrego. Não posso fraquejar nessa briga, não nego. Mas nunca venha me dizer que não posso depois que essa queda poder levantar. Sem temer amor, eu vou conseguir. A vida é luta, nessa disputa. A sua força de vontade é um que pede triunfar. Resistência, pois vale cada gota de suor. Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior. Força, e morte do que é capaz. Provando pro mundo nada que perder, e de parabéns olha você mesmo faz. Resistência, pois vale cada gota de suor. Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior. Força, e morte do que é capaz. Provando pro mundo nada que perder, e de parabéns você mesmo faz. Atalhe! Mas... Aquilo é muita roga aí, gente. A vitória é pra se menos faz. Faz, 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 faz. O que é isso, cara? Eu já pensei em desistir, já pensei em ter tudo em vão. Já deixei a fraqueza contaminar meu coração. Ai, meu coração. Eu já pensei em ser mais frato que qualquer um. Quantas vezes já pensei em não ter potencial nenhum. Sem temer a vida. Eu vou prosseguir. Não importa quando preciso. Resistência, pois vale cada gota de suor. Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior. Força, e mostre do que é capaz. Prova no teu mundo nada que vender, e te para a vitória você mesmo faz. Sim. Já cometi diversos erros. Já me senti capacitado. Deixem pessoas importantes pra mim. Sofrer com erros que eu poderia ter evitado. Agora aliado no grande soldado, se encontra a virtude, nele prevalece de seu companheiro, jamais ele esquece. Covarde na luta, você não merece saber proteger. Vai além de lutar e saber resistir, nunca vou me entregar. Sem temer a dor. Eu vou prosseguir. A vida é luta, nessa disputa. A sua força de vontade é o que deve triunfar. Resistência, pois vale cada gota de suor. Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior. Força, e mostre do que é capaz. Prova no teu mundo nada que vender, e te para a vitória você mesmo faz. Resistência, pois vale cada gota de suor. Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior. Força, e mostre do que é capaz. Em algum ponto nesse percurso, você deixou de ser você. Baixo facilmente na vitória você mesmo faz. Resistência, pois vale a hora da decisão. A solidão foi meu escudo, um ato de prudência. Pra que ninguém mais sofresse com a minha negligência. Que tipo de guerreiro abandona seus aliados? Onde estava a capacidade que eu achei que tinha? Eu era forte pra mim, mas pros outros era um fraco. Quando a responsabilidade em grupo era minha. Mas agora aprendi que de nada me vale nem uma conquista. Deixando de lado o que foi aliado no grande soldado. Se encontra virtude nele, prevalece de seu companheiro. Jamais ele esquece. Covarde na luta, vencer, não merece saber proteger. Vai além de lutar e saber resistir, nunca vou entregar. Sem quem não irá ver, eu vou conseguir. A vida é luta, nessa disputa. A sua força de vontade é o que deve triunfar. Insistência, pois vale cada gota de suor. Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior. Força, e mostre do que é capaz. Prova no pro mundo, nada que vive dele, te para a vitória, você mesmo faz. Insistência, pois vale cada gota de suor. Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior. Força, e mostre do que é capaz. Prova no pro mundo, nada que vive dele, te para a vitória, você mesmo faz. Resistência, nunca baixe a cabeça pro pior. Descrição, nunca baixe a cabeça pro pior. Ai meu coração Eu sofri um infarto Finalmente brother Caraca meu coração tá meu Tá aí 24 mil runas Sabia que eu podia vencer Nova área desbloqueada Sem porta adiante Consegui